O senador Sérgio Moro não quer que o juiz Eduardo Apio despache mais nos processos que envolvam o nome dele, Moro. O ex-juiz parcial alega uma suposta suspeição de Apio. Moro também pede que o processo em que ele e o deputado federal Deltan Dallayol são acusados de tentativa de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran não seja enviado ao Supremo Tribunal Federal. Após depoimento de Tacla Duran, na segunda-feira, o novo juiz responsável pela Lava Jato, Eduardo Apio, enviou o caso ao STF porque Moro e Dallayol têm hoje foro privilegiado por serem parlamentares. O ex-advogado da Odebrecht acusou Moro e Dallayol de tentar extorquir deles 5 milhões de dólares para que não o prendessem. O juiz Eduardo Apio pediu à Polícia Federal que abrisse com urgência um inquérito para investigar a acusação e incluiu Tacla Duran no programa de proteção a testemunhas. O que é isso?